As águas de Santarém, cantadas em verso de prosa Lá tem boto tucuxi, lá tem boto cor de rosa É lá no encontro das águas que a cabocla bonita vai se banhar Tem cheiro de moça nova, lua É lá no encontro das águas que a cabocla bonita vai se banhar Tem cheiro de moça nova, lua São um, dois, três, quatro, cinco dias Uma das coisas importantes é essa mistura entre a vivência, os espaços de reflexão Sobre o que cada um viveu, conheceu em cada um dos dias Tem minhoquinha, tem minhoca, tem minhoca de todo tamanho Pra mim é uma alegria, sinceramente, uma renovação de vida a receber Eu nunca pensei que essas pessoas viessem aqui na minha casa Pra mim tá contando essas histórias, tá cantando com eles É uma aula de cultura, né, de felicidade, né Ela sabe cada detalhe, né, como é que as pessoas dançavam, celebravam a colheita Uma experiência fantástica de conexão com a natureza Com as comunidades, com o rio, com a Amazônia Se a gente quer um desenvolvimento sustentável na Amazônia É com as atividades comerciais e econômicas que essas comunidades e as pessoas que moram aqui Podem produzir e se beneficiar Na minha camisa não tem, mas no meu cabelo, ó Olha lá, cara E ela não fica Não, não Lá vai, lá vai, lá vai eu vou levar E a reda da frente deixa o tangar a passar Lá vai, lá vai, lá vai eu vou levar E a reda da frente deixa o tangar a passar Meus senhores e senhoras, se queira me desculpar Se não tiver do seu gosto, que do meu também não está Lá vai, lá vai, lá vai eu vou levar E a reda da frente deixa o tangar a passar Isso aqui é o barbate mãozinho É barbate mãozelo Essas cascas aqui, ela é tirada também Essa aqui saca tudo, ela tem uma casca dentro que ela é vermelha Poder nadar no rio, acho que é algo que em São Paulo a gente vê que o rio atravessa lá e fica só na vontade Já temos nosso manejo para todos nós trabalhar O nosso trabalho está adiantado com a ajuda do PS O vizinha vem cá, ajudar a palha a pintar Pra gerou, mangratá e a gente no papo E depois da fervura a lavar O vizinha vem cá, ajudar a palha a pintar Pra gerou, mangratá e a gente no papo E depois da fervura a lavar Essa aqui é a estrada para chegar na trilha, é? É, sim E como chama a trilha lá? Trilha da castanheira Castanheira do Pará, que chama Ai, que lindo Estou saindo daqui com vontade de contribuir com o que for para preservar E a gente navega nesses rios e faz um programa super saudável e com muita alegria E eu acho que ele alimenta a nossa alma Fiz grandes amigos dentro do barco, fora do barco, quem trabalha no barco, quem está na minha frente Cada chegada, né, numa comunidade é uma emoção diferente mesmo, né De ver aquelas pessoas lá longe esperando a gente com um sorriso e com tanta abertura O cacau da Amazônia é legal Especial Como é que você faz isso? Bate com o caroço Tem umas colheres grandes, a gente tira todas essas sementes aí, a gente bate ali com a colher E aí a gente coloca Junta a semente, tira as sementes daqui, junta, vai mexendo com a colher, vai soltando, vai rolando Uma coisa que chamou bastante atenção é o coletivo, o jeito que eles se organizam, o jeito que cada um contribui para a comunidade como um todo Faz que o sistema seja um sistema assim, muito leve, né, as pessoas aqui são muito leves, muito gostosas, são muito receptivas Eu acho que uma palavra que define todas as comunidades é esse coletivismo que eles têm que estar faltando um pouco, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né Poder devolver com muita gratidão tudo que a gente recebeu das comunidades que nos receberam de fato de braços abertos E a gente compartilha mais uma vez isso com o Saúde Alegria que tem suas estratégias para garantir os níveis de relação, né, todos os níveis, a emoção e a razão e equilíbrio Caboclo de Santarém Caboclo de Santarém Hoje o poeta cantou Caboclo de Santarém 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 Obrigado.